É nóis mesmo, tá ligado vagabundo? Vamo gostar pra esses cus como é que faz Só modelão, elas gostam Só putaria, só modelão Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra burrar meu piro de babão Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra 17 só pra burrar meu piro de babão Tá bom ae DJ? E ae porra? Tá bom? Aumenta esse caralho aí mano Tá bom, tá bom, tá bom, tá boca vem aqui pra dizer se é que o seu papo roube ao piro de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá boca vem aqui pra dizer se é que o seu papo roube ao piro de batom Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinhas das casinhas gostam de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo E ae, ae DJ Guina Fala com o trem, fala Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra dizer se é que só pra borrar meu piro de batom Tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra dizer se é que só pra borrar meu piro de batom Tá bom, ae DJ E ae porra Tá bom, aumenta esse caralho aí, mano O cara vem aqui pra dizer se é que só pra borrar meu piro de batom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom O cara vem aqui pra dizer se é que só pra borrar meu piro de batom Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha das casinha gosta de mamar sorrindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo Quando ela vê um GW, ela fica se sentindo Quando ela vê um GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo As novinha lá do beco, com a só de mamar sorrindo E ae DJ Guina, fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Aham, 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 aham Fala com o trem, aham